Olá amigos, sejam bem-vindos. Com essa crise que o INSS atravessa, o TCU, Tribunal de Contas da União, deu prazo de cinco dias para que o governo entregue dados. O Tribunal de Contas da União, TCU, cobrou do governo um raio-x dos pedidos atrasados de benefícios do INSS e o custo operacional para acabar com a fila. Provavelmente o governo federal gaste mais de 14 bilhões de reais para zerar esta fila. Já falei em vídeos anteriores que já era de se esperar que isso acontecesse, que essa bomba viesse a estourar. Por conta da demanda, quando o governo federal disse à população que iria fazer uma reforma estrutural em toda a previdência social do país, sabia que muitos procurariam aposentadoria. Por conta dessa demanda, aconteceu o que está acontecendo hoje. Represamento de quase 2 milhões de benefícios. Não que o INSS no passado tenha sido um órgão exemplar. O INSS nunca cumpriu prazos, mas de dois anos para cá o negócio degringolou. Em requerimento despachado, o Tribunal do TCU deu prazo de 5 dias para os Ministérios da Economia, Casa Civil, Defesa e o próprio INSS entreguem informações detalhadas sobre a contratação de militares da reserva para reforçar o atendimento da fila. Esse represamento, como falamos, já passa dos 2 milhões de benefícios. O TCU, Tribunal de Contas da União, é o mesmo que há pouco tempo disse que o INSS errava quando cumpria ordem judicial. Gostaria de saber, do próprio TCU, se o INSS cumprir essa ordem para entregar dentro de 5 dias esses dados, se também ele está errado ou ele pode descumprir essa ordem. Como vocês podem ver, são dois pesos e duas medidas. O negócio no INSS é sério, não são esses 7 mil militares e mais mil servidores aposentados que vão resolver este problema. O problema é muito mais sério. O problema é de pessoal, é estrutural, é organizacional. O presidente do próprio INSS pediu demissão. Não aguentou, o tranco pediu demissão. Diz que tinha outros projetos para fazer. Provavelmente vai se encostar em outra estatal. FUNAI, IBAMA, Receita Federal. Há que se vê que colocam pessoas que não são qualificadas para o cargo quando há servidores de carreira para ocupar o cargo, mas colocam pela politicagem e dá no que deu. O problema do INSS não se resolve em seis meses. Provavelmente não se resolva neste ano de 2020. E o governo federal ainda pensa convocar perícias médicas um problema sério sendo colocado em cima de outro problema muito mais sério. O TCU quer saber em quanto tempo o INSS vai reduzir esse volume. É uma pergunta realmente muito interessante, muito inteligente. Todo esse problema, o TCU quer saber apenas quando o INSS vai resolver esse problema. Vou lembrar outro caso que aconteceu. O próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, quando disse que o INSS não precisaria cumprir prazos. Pergunto agora para o senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes. O INSS precisa ou não precisa cumprir prazos? Porque foi o senhor mesmo que disse que não haveria nenhuma punição caso o INSS não cumprisse prazos. E ele não está cumprindo prazos? E tem dois milhões de brasileiros na fila esperando, muitos passando necessidade com suas famílias, porque este órgão incompetente chamado INSS não consegue resolver os seus problemas. E o chefe, o cabeça, pegou o boné e caiu fora. Foi se encostar em outra estatal. Daqui uns dias sai. Senhor Renato Rodrigues Vieira, agora é presidente de alguma coisa aí do governo federal. Caiu fora, não aguentou o tranco. Esse pedido do TCU faz parte de recurso apresentado pelo Ministério Público, junto ao próprio TCU, que pede a suspensão imediata da contratação de militares da reserva para compor o quadro do INSS. O INSS é um órgão complexo. Só de resoluções portarias são mais de 700 militares militares não são qualificados para este tipo de serviço. Falta concurso público, pessoas qualificadas para o cargo. 2019 perdemos, o INSS perdeu 11 mil servidores, 6 mil eram técnicos e não foram repostos. quer colocar agora militares que não têm nenhuma familiaridade com o INSS. É complexo, não são coisas simples para colocar 7 mil militares que vá se resolver o problema. É preciso fazer concurso, colocar gente qualificada, o homem certo no cargo certo e acabar com a politicagem. Colocar político dentro dos órgãos simplesmente porque são apadrinhados desse ou daquele político. Dá nisso. E não vai melhorar. E tem mais, nesse ano de 2020, pode esquecer que o INSS não sai desse buraco. Pode ser que piore, mas melhorar não há nenhuma condição. A área técnica vai fazer uma radiografia da extensão da fila. Para isso, o TCU fará uma diligência no INSS. O órgão terá que entregar, o órgão, ou seja, o INSS terá que entregar indicadores de tempestividade e produtividade no atendimento e na análise de requerimentos dos benefícios nos últimos cinco anos. Como se só isso resolvesse o problema. Às vezes eu imagino que esse pessoal pensa que trata com débeis mentais, com indigentes mentais, para acreditar que um negócio desse vai dar algum resultado. Não dá resultado nenhum, porque o INSS vai embromar e mesmo que entregue esses indicadores, isso não resolve nada. O que resolve são funcionários para atender, para analisar quando é para cortar com benefício de um cidadão, é o órgão mais eficiente do planeta. O INSS, vou repetir, O INSS, quando é para cortar o benefício de um cidadão, ele é o órgão mais eficiente do universo, não do planeta, do universo. Mas não há essa mesma eficiência quando é para conceder um benefício ou para analisar, para dar o direito que o cidadão tem pela Constituição Federal. Os brasileiros que estão na fila estão esperando pelo dinheiro, muitos passando necessidade com suas famílias. Vem Rogério Marinho dizendo que o senhor Renato Rodrigues Vieira quer alçar novos voos. E eu pergunto, qual será a próxima autarquia que o senhor Renato Rodrigues Vieira vai quebrar? Porque para o INSS, esse ano e poucos meses, não fez absolutamente nada. Piorou o que já era ruim. Há um detalhe que diz, primeira lei de Moffy, não há nada tão ruim que não possa ser piorado. O senhor Renato Vieira conseguiu mostrar que essa máxima, até hoje, é certa, é correta. O INSS será obrigado a mostrar o fluxo de requerimentos, tempo médio de análise, concessão e outros indicadores para fazer uma avaliação do atual estoque dos requerimentos atrasados. Não é preciso nada disso. Tem 2 milhões de requerimentos atrasados. Bote gente para trabalhar e para colocar isso em dia. O TCU se mete nisso, mas há poucos dias se meteu dizendo que o INSS errava quando cumpria ordem judicial. Além desses dados, o INSS terá que enviar detalhadamente os pedidos atrasados por tempo de atraso, faixa de renda, Estado da Federação, complexidade de análise do benefício. O TCU quer mapear a gravidade dos atrasos. Isso é uma grande brincadeira. É só colocar a gente para trabalhar. Abra concurso os 11 mil funcionários que foram para a inatividade sejam substituídos. Abra um concurso para 15 mil funcionários no INSS e esta fila se acaba. Agora está Paulo Guedes aí rindo da cara dos brasileiros porque queria uma economia em detrimento. O aposentado pensionista tirando a aposentadoria BPC de muita gente. Vai gastar mais de 14 bilhões de reais. Muito mais. Vai gastar mais de 20 bilhões de reais para colocar essa bagunça em ordem. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. E para você que admira ou pensa em ingressar as carreiras militares o canal Rumo a PMCE está disponibilizando aulas sobre a legislação militar. Inscreva-se e confira os vídeos motivacionais aulas e fique por dentro das novidades. Corra que tem edital chegando por aí. Canal Rumo a PMCE Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.